Sibela e Fábio. Fernando, a gente vem falando aqui no SBT Meio Dia todos os dias sobre o aumento de casos e o contágio, né, por conta do contágio do coronavírus. E a gente preparou uma reportagem especial que vem da Serra. A repórter Ana Carolina de Lima e o cinegrafista Alex, eles prepararam uma matéria positiva, que é a mensagem que a gente quer passar hoje pra você. Sabe que a cama do hospital é um local que ninguém quer estar. Refleti muito, deitado naquela cama, e querendo ou não, a gente vê a vida de uma outra forma. Então foi um momento de solidão muito grande. E a solidão deixa a gente um pouco mais insegura, assim, né, você fica um pouco mais frágil, né. E isso é pesado pra cabeça da gente. É muito pesada a questão do isolamento total, como eu fiquei. Foram dias difíceis pra quem se viu sozinho no hospital. Diagnosticado com um vírus completamente desconhecido. Mas a força pra enfrentar isso veio do mesmo lugar. Falar de Deus, você ficar sete dias em isolamento. Eu conversava com ele dia e noite. Ele nunca me deixou sem resposta. Em momento nenhum. Só tenho a agradecer as orações que vinham de fora. Porque hoje a gente sabe que existe uma força maior, né. Cada um pode chamar de forma, mas eu chamo de Deus. Então esse ser maior realmente ouviu todas as preces dos meus familiares, dos meus amigos, né. Dos meus conhecidos, dos colegas. Porque foi uma passagem realmente difícil. Dizer que foi fácil, não foi, né. Mas que foi superado. E hoje estou muito bem. O Mário convive agora com uma sequela respiratória. Mas feliz e grato. Por ter saído vivo e estar em casa. Não vai ser fácil a recuperação. Que a gente sabe que o pulmão é complicado. Mas vai dar tudo certo. Em momento nenhum me deixou sozinho. A minha esposa. Meus irmãos. Todos os meus familiares. Meus amigos. Meus filhos. Como eu te disse. Só resta agradecer a Deus. Porque Deus é Pai. E assim como a Cristina e o Mário que estão em casa se recuperando. A gente vai conversar agora por chamada de vídeo com a Roberta. Que mora em Florianópolis. Bom dia, Roberta. Qual é a lição que você leva desse período? A vida agora tem outro valor? Nossa, eu sempre dei muito valor à minha família, né? E o câncer ano passado me deu algumas lições. Mas nada como tu ter medo de morrer. Pra tu repensar muitas coisas, né? Às vezes a gente deixa o trabalho passar na frente de tudo. Tu te priva. Tu não sai. Tu não encontra quem tu ama. Eu me lembro assim. Eu perdi minha mãe em outubro. E aí eu fico pensando. Meu Deus. Quanto final de semana eu deixei de passar com a minha mãe. Porque eu tinha coisa pra fazer. Ou porque eu tava muito cansada. E queria ficar só em casa descansando. Não, não pode. Não pode. Não existe o... E se eu tivesse feito isso? Não tem que fazer. Tá com vontade? Tem que fazer. Quer ver teu pai? Vai ver. Não fica esperando, sabe? Ainda mais assim agora que a gente volta pra casa. Mas ao mesmo tempo não pode estar junto. Minha agonia. E eu vejo amigos ainda dizendo que é uma gripezinha. Não é. Não tem nada de uma gripezinha. Ele te derruba. Ele tem um efeito devastador no teu corpo. Tu vê. Eu comecei 20 de março com os sintomas. Hoje que dia é 17? De abril? É. Quase um mês. Eu ainda tenho resquícios. Sabe? Ele te derruba de um jeito. Eu me lembro a terça-feira antes da minha primeira internação. Eu tava prostrada na cama. Eu não conseguia. Eu fiquei sem comer 15 dias. Eu não conseguia comer. Tudo muito depressa com essa doença. É horrível. As pessoas têm que se cuidar. Precisam se cuidar. Não tem nada de gripezinha essa doença. Nada. Passei a ver essa parte da saúde com outros olhos. Chegou o médico. Chegou na minha frente. Sim. Olha, Ana Cristina, a senhora tá recebendo alta. Nossa! Foi um alívio, assim. Uma alegria que não dá pra descrever. Sabe? Muito obrigada pela reportagem. Ana Carolina de Lima e o nosso cinegrafista Alex Miller. Obrigada pela reportagem. Obrigada pela reportagem. Obrigada pela reportagem.